Antes de entrarmos no PAC, nós vamos falar um pouquinho sobre a lista de verificação, que é aquele último documento que vocês vão observar antes de encaminharem o processo à PROAD para análise da conformidade do processo. Se vocês observarem o fluxo, é o último documento a ser incluído no processo eletrônico antes de que seja encaminhado à PROAD para verificação da análise. E esse documento, lista de verificação, ele consta lá no site da PROAD e ele deve ser realizado por aquele agente que foi responsável pela instrução do processo. Então, a gente vem aqui em lista de verificação, aquisição de bens. E aí nós teremos o nosso modelinho. Peço, por favor, que leiam com atenção a nota explicativa e ao final da elaboração do documento, a nota explicativa seja retirada do documento. Eu queria reforçar que em todos os documentos, no termo de referência, no modelo de termo de referência e no estudo técnico preliminar, o rodapé não deve ser retirado do documento. Vocês, após a finalização, devem sempre permanecer esse rodapé no documento, tá? Para quê? Para que a gente verifique se a versão utilizada foi a última versão disponibilizada no site e para que a gente possa realizar comparativos. E essa lista de verificação, ela segue o que a gente já explicitou durante essa palestra, todos os documentos que são necessários para a instrução processual. E ela está de acordo com a lei 10.520 e com o decreto 10.024 de 2019, que regem as contratações públicas na modalidade pregão e ainda com a lei 866, que rege as licitações gerais. E aí, nessa lista de verificação, você vai verificar a pergunta, vai responder nesse campo, adicionando as letras S, N, N, A, ou seja, S, sim, N, não e N, A não se aplica. Aqui, você vai informar a ordem do documento no processo eletrônico, aonde se encontra esse documento no processo eletrônico. E essa observação, ela vai ser marcada com X, somente se você achar necessário que existe alguma informação naquele documento, que ela é importante de você fazer algum descritivo para que ou o gestor máximo da unidade verifique, ou que o ordenador verifique, ou ainda que o setor de compras, a DICS, verifique e essa informação ela seja importante. Ou seja, vocês só vão marcar essa observação no caso de ter essa análise mais crítica de algum item. E a lista de verificação, ela começa com o item 1, perguntando o seguinte, houve abertura de processo administrativo devidamente autuado, enumerado quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico? Aí, nesse momento, nós já vamos ter aberto um processo eletrônico, já vamos ter criado um processo eletrônico. Eu vou digitar que sim, vou dizer que ele está aberto a ordem 1, e a ordem 1 vai ser lá o documento de formalização, ou ainda, como for se tratar de um processo eletrônico, eu vou somente dizer que sim. E nós vamos observar aqui quanto a abertura de processo administrativo. Nós vamos estar recebendo processo administrativo, nós vamos observar que foi cumprido. O item 2, ele vai perguntar o seguinte, consta documento de formalização da demanda, elaborado por agente ou setor requisitante, cuja finalidade da contratação foi justificada, ratificada pela autoridade competente do setor requisitante? Eu também vou dizer que sim, se eu estiver elaborado. E é o requisito obrigatório. Então, se não estiver, eu posso só dizer que não? Não. Se não você, no final do seu processo, quando você for preencher essa lista de verificação, você observar que não consta documento de formalização da demanda, você deverá fazê-lo nesse momento e adicionar ao processo eletrônico, ainda que intempestivo. Mas esse documento deverá cumprir o processo eletrônico. Se caso sim, como eu mencionei na apresentação, o documento de formalização da demanda, o DFD, é o primeiro documento. Então, geralmente, ele vai estar à ordem 1 do processo. Ele será o primeiro documento. A outra pergunta vai ser, o objeto requisitado está contemplado no plano anual de contratações de acordo com a IN 1 de 2019? vocês vão ter que pesquisar e verificar. Tá, tem que estar. Podemos contratar, como já foi mencionado, somente o que consta do PAC. Aí eu vou dizer que sim ou eu vou dizer que não. Se sim, eu vou marcar o item 2.1 e vou falar a ordem. Como vai ser feita essa comprovação? Recentemente, nós encaminhamos para vocês uma lista de tudo que as unidades de custos inseriram no PAC. Nós encaminhamos pelo e-mail do PAC, eu acho que no mês de fevereiro ou mês de março, informando todas as demandas que foram inseridas e que foram enviadas ao Ministério do Planejamento. Você pode, através dessa planilha que nós encaminhamos, contendo a lista, verificar qual é o item, selecionar somente, fazer um filtro somente dos itens que constam desse seu processo eletrônico, transformar essa lista num documento PDF e adicionar o processo eletrônico. Vamos citar a ordem e vamos informar aqui, a ordem que o documento se encontra. Tá, Dianese, chegou no momento de elaborar essa lista e verificamos que não consta a demanda no PAC. A demanda não foi inserida no PAC. Eu posso continuar com o processo de contratação, aquisição? Posso. Só que eu vou falar e aí eu vou ter que justificar. Né? Qual vai ser... Tem que ter justificativa. E nós aí, nesse momento, que nós vamos colocar novamente lá na frente, quando falar de PAC, se você observou que não foi inserida tempestivamente, você vai ter que solicitar que esse item seja incluído e vai ter que justificar o porquê que não foi feito tempestivamente a inclusão desse item, tá? E essa justificativa, ela tem que constar no processo. Ou você demonstra que o item está contemplado, ou você vai justificar o porquê que o item não está contemplado. nesse momento, não é certeza que o seu processo vai para frente, porque a inserção dessa demanda intempestivamente no CIPAC vai depender de prévia autorização do reitor. O reitor, ele é o único que tem autoridade para inserir intempestivamente novas demandas no PAC. Então, esse andamento do processo licitatório vai ficar condicionado à aprovação dele, da inserção dessa demanda intempestivamente. E, continuando, vai perguntar se o processo foi instruído com documento que comprove atendimento aos requisitos previstos na legislação. Por exemplo, licença para aquisição de reagentes controlados. É só no caso que houver esses requisitos específicos previstos em legislação. que é, por exemplo, o nosso procedimento que a gente instaurou há pouco que é o processo de aquisição de reagentes controlados que nós precisamos ter uma certidão para que a gente possa comprar esse material. Aí, eu vou dizer que sim ou então eu vou colocar na maioria dos processos por exemplo, aquisição de açúcar e aquisição de papel A4 que não se aplica. E aqui, se a minha demanda estiver constante no PAC eu vou dizer também que não se aplica. mais em breve ele vai perguntar se a autoridade competente do setor requisitante definiu de forma clara e precisa suficiente para conforme o disposto do artigo 3º. Ou seja, o meu termo de referência ele foi elaborado de forma clara lá no meu DOJ ou no meu estudo preliminar eu consigo visualizar o que eu quero comprar o que eu quero contratar então eu vou dizer que sim e vou citar a ordem que consta ou o meu termo de referência ou o meu estudo preliminar preferencialmente o meu termo de referência. aí ele vai perguntar existe justificativa fundamentada dos quantitativos tais como demonstrativo de consumo relatórios almoxarifado ou outros documentos que comprovem como foi que vocês chegaram àquele quantitativo demandado e aí vocês vão colocar sim e vão informar a ordem ou vão então vão colocar se caso não se aplicar por exemplo foi a primeira contratação sobre esse objeto nós não temos um relatório de almoxarifado nós não temos um histórico de consumo então nós vamos colocar aqui não se aplica e nós podemos colocar aqui um x na observação e lá embaixo nessas observações nós vamos citar o item por exemplo lá eu acho que é o item 6 e nós vamos mencionar que trata se de primeira contratação e o levantamento foi obtido através de uma pesquisa que vocês acham que é necessário mas tem que estar mencionado bom e aí se vocês verificarem todos esse esse essa lista de verificação ela vai estar somente abordada em toda essa nossa essa nossa palestra de hoje que nós informamos toda ela vai estar sobre isso sobre o fluxo toda ela vai estar abordada sobre o fluxo como como a gente passou aquele fluxo para vocês não vai essa lista de verificação ela não vai pedir nada que não esteja no rol de documentos necessário conforme essa apresentação e conforme o fluxo que foi demonstrado só vai pedir os documentos que estão caso foi utilizado o registro de preço a justificativa para a utilização da pesquisa de preço foi observado a questão das licitações sustentáveis encontra-se prevista a existência de amostra quando for o caso foi realizada ampla pesquisa de mercado e aí ele vai perguntar foram parametrizados e você vai dizer que sim por quê? porque você utilizou aquela planilha se lá naquela planilha de pesquisa de preço você tem aqueles você seguiu todos aqueles itens um conjunto de três ou se você justificou então você vai ter cumprido esses itens e você pode citar a planilha a metodologia obtida ela foi você pode colocar que sim pode citar a planilha se realizada a pesquisa somente com fornecedores foram verificados essas questões ou seja uma pesquisa ela não se diferencia de 180 dias sempre observar aquele prazo de 180 dias por exemplo eu comecei a instruir hoje o meu processo de contratação hoje eu consegui um orçamento e eu vou conseguir um segundo orçamento para compor a minha pesquisa de preço somente daqui a sete meses ou seja uma dessas minhas duas pesquisas já não é mais válida o máximo de diferença que pode ter entre uma pesquisa de preço e outra é 180 dias com fornecedores aí ele vai me perguntar foi elaborado estudo técnico preliminar vou colocar que foi observado e vou citar a página é caso não tenha sido elaborado qual é a justificativa né para não ter sido elaborado então você vai citar em que ordem do processo consta a justificativa para não elaboração do estudo técnico preliminar foi elaborado o termo de referência sim foi elaborado o termo de referência e você vai citar a ordem do termo de referência e ele vai perguntar foram utilizados os modelos da AGU e aí você vai comprovar que foi realizado utilizado o modelo da AGU através de que você pegou o modelo da AGU e não retirou o rodapé do modelo é por isso que você não pode retirar os rodapés dos modelos porque quando ele perguntar você vai falar assim não eu utilizei e eu estou comprovando que eu utilizei e ele vai perguntar foram justificadas e destacadas visualmente no processo as alterações por exemplo eu realizei uma alteração no termo de referência como eu mencionei anteriormente eu tenho que deixar aquilo claro que eu alterei aquilo ou que eu adicionei e aí eu vou destacando ou por uma cor diferente ou por colocar em negrito uma forma diferente aí ele vai perguntar consta a aprovação motivada do ETP e do termo de referência consta a aprovação motivada do estudo preliminar e do TR você vai verificar no processo se o requisitante se o gestor máximo daquela unidade aprovou motivadamente o ETP e o termo de referência e vai dizer que sim e informar a ordem ressalta-se eu posso mandar eu posso dizer que não aqui eu posso mandar um processo lá para o setor de compras para a PROAD sem a aprovação motivada não eu não posso nós iremos devolver o processo para que conste a aprovação motivada a aprovação motivada ela é item obrigatório e essencial para o andamento do procedimento licitatório e aí ele vai te perguntar foram mantidas as notas de rodapé nos modelos utilizados para a instrução do processo e aí você vai dizer que sim e vai citar todas as ordens onde consta o DFD onde consta o ETP e onde consta o termo de referência nós temos uma pesquisa falando assim quando devo usar essa lista de verificação essa lista de verificação ela vai ser utilizada no momento que vocês finalizaram vocês finalizaram o estudo preliminar a pesquisa de preço e o termo de referência o gestor da unidade aprovou eu vou utilizar essa lista de pesquisa de preço eu vou utilizar só para os pregões não eu vou utilizar essa lista de verificação para todo processo que eu fizer dispensa de licitação para os processos de inexigibilidade para os processos de adesão para os processos de solicitação de contratação de serviços para os processos de compra uma compra por pequeno valor eu vou ter que utilizar a lista de verificação a outra pergunta qual a finalidade dessa lista de verificação é obrigatório sua elaboração é obrigatório a sua elaboração e qual é a finalidade dessa lista de verificação a finalidade dessa lista de verificação é que o setor requisitante ele tenha a certeza que o procedimento dele que o processo eletrônico que o processo de contratação dele esteja regular que ele vá para o setor de compras e que não vai ficar retornando que contém que o processo dele através da lista de verificação ele vai verificar ele vai se certificar que o processo dele contém todos os itens que são obrigatórios conforme a legislação então essa é a importância para que você tenha a certeza de que o seu processo foi instruído corretamente de que não está faltando nada do que dispõe a legislação aí vai falar o seguinte consta indicação de recurso se for uma licitação tradicional tem que estar informado o recurso se for uma licitação registro de preço não não consta recurso orçamentário consta lá no termo de referência a justificativa para a utilização do sistema de registro de preço você vai é datar essa essa lista de verificação colocar a pessoa responsável transformar ela num pdf adicionar ao processo eletrônico e a partir desse momento se as suas respostas forem todas sim ou não se aplica você pode encaminhar esse processo a PROAD para que seja realizado a lista de análise da conformidade processual para que possamos dar seguimento à fase externa do procedimento de contratação se houver mais perguntas podem ser encaminhadas via chat ou ainda via e-mail da DICS ainda sobre a pesquisa sobre a lista de verificação perguntaram se ela é obrigatória e aí eu reforço ela é obrigatória a AGU ela emitiu uma portaria que é a portaria número 3 de 2019 que ela determina a utilização das listas de verificação pelos órgãos de execução e ela fala ainda o seguinte a lista de verificação representa os requisitos mínimos a serem analisados pelo advogado e não dispensa a necessidade de verificação de verificar as peculiaridades no caso concreto para tratamento de questões as quais pela sua especificidade não poderiam ser abordadas nessa lista geral recomenda-se a juntada da lista preenchida aos autos e a cientificação dos seus termos aos órgãos de assessoria de questões